Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Primeiro, eu gostaria de começar por te congratularem. Pensar que nosso mestre daria palavras de praia. Você melhor te adorar este momento, inimigo! Você encontrou alias que compartilham suas estéticas e você encontrou seu lugar na realidade. A hora chegou, sua reabilitação vai começar. Você tem um potencial especial, mas isso deve ser refiado em um poder útil. Você tem um potencial especial, mas refiando-lo vai te dar a força para resistir o vencedor. Essa é a reabilitação que você fez sobre você. Existem várias formas por que você pode ganhar o poder de resistir o vencedor. A luta contra o vencedor e ganhando experiência é uma forma. O processo de fusão que lhe ensinou antes é outra. Isso é tudo possível por causa da nossa guia do nosso mestre, inimigo. Embora isso seja presumptuoso de nós, nós também temos palavras de sabedoria. Quando você está fora da realidade, você melhor arraste suas relações com aqueles que você tem contrato com. Se você tem tempo para gastar, você melhor visitar seus contratos, inimigo. Essa é outra força de poder para evadir o ruino que nosso mestre mencionou. Obrigado aos contratos que você fez, seu coração está ganhando o poder de resistir. Parece que a reabilitação está funcionando bem. Essa é uma ocasião realmente alegre. Eu vou te dar uma oportunidade para você. Eu vou te dar uma habilidade de sucesso para o seu crescimento novo. Se considera um dono. Deixe a deslizagem para sua reabilitação crescer mais profunda. Eu tenho esperanças com você. O tempo chegou. Voltarei aos seus momentos pequenos de rest. E não se esqueça de falar com seus contratos, inimigo. O que você acha do Big Bang Burger? Aquele na rua central está fazendo um concurso agora. É o Big Bang Challenger ou coisa do tipo. Se você for à noite, você vai poder comer por apenas 500 yen. Você precisa comer um dos seus hambúrgueres gigantes, não é? Como alguém consegue terminar aquilo? Ainda assim, 500 yen é um roubo. Um hambúrguer gigante, huh? Interessante. Eu aposto que você vai ganhar guts se for para lá. Hum. Como nós queremos aumentar o nosso confidence com a Taitakemi, nós iremos para lá hoje. Ou quando pudermos, enfim. Hum. Como na semana passada, não haveremos aula de educação física hoje. No caso, eu estarei no comando. A questão é, apenas não saiam por aí falando do incidente. Isso é tudo. A polícia ainda está investigando o Kamushida, então eu não posso dizer nada por mim mesmo. Como uma professora, estou envergonhada por não ter percebido que um dos estudantes estava sofrendo assim. Eu não estou defendendo ele, mas como um colega, ele apenas parece ser normal. Honestamente, isso não parece surreal. Eu acho que as pessoas podem mesmo ter múltiplos lados. Ah, os professores também estão com dificuldades, hã? Ah, eu acabei de me lembrar de algo que eu aprendi em psicologia. Eles dizem que os humanos têm diferentes personalidades escondidas em seu subconsciente. Diferentes personalidades? Ah, e para ser clara, eu não estou me referindo a personalidades em desordem ou distorcidas. Esses diferentes tipos de personalidades se referem a gêneros ou a idade de vocês. Quer dizer, se você parar para pensar como deuses e monstros nos mitos foram baseados em figuras humanas, se você ver um de verdade com seus próprios olhos, ele pode acabar parecendo um monstro para você. O que? Hã? Vocês, todos parecem, estão precisando mais atenção do que o costume? Eu disse alguma coisa errada? Bem, eu só estou dizendo o que eu ouvi. Parece que eu finalmente entendi o que eu aprendi anos atrás. Ah, sim. Personalidades do subconsciente. É um tópico fascinante e tem muito a ver conosco. Essa professora é surpreendentemente inteligente, não é? Sim, e ganhamos conhecimento. Ok, o que a Kawakami falou realmente faz sentido sobre termos baseado nossas visões de deuses e monstros primeiramente na figura humana. E se nós víssemos alguma coisa dessas de verdade, é muito provável que não tenha nada a ver e a gente considera isso algo bizarro. Enfim, Ryuji. Eu quero fazer meu amigo me desculpar por não retornar as coisas que eu lhe mandei. Ah, faça isso mesmo. Ei, aquelas garotas. Você sabe aquele rumo de Phantom Thieves sobre stealing o coração de Kamoshita? Eu me pergunto se é verdade. Isso tem que ser feito. Você realmente acredita que eles existiam? Mas olha o que aconteceu com Kamoshita. Ele provavelmente não poderia continuar escondendo depois que essa garota tentou matar ela. Sim, você pode ser certo. Eu acho que não há forma que eles realmente existiam. A maior importância, é sério que a nossa escola vai ser conhecida por coisas assim. Eu me pergunto se isso vai afetar a nossa entrada de escola. Isso provavelmente é uma reação normal para agora, mas eles vão ver logo. Se nós podemos cuidar de dois ou três famosos, as pessoas têm que acreditar que nós existamos. Então, sobre esses grandes golpes... Nós ainda não temos mais líderes, certo? Plus, há aquele rumo sobre vocês que estão tentando Kamoshita também. Parece que você só tem que viver uma vida normal, honesta escola para o tempo. Mas, se você ficará preparado, só para que qualquer coisa apareça, ok? Eu mantenho um cuidado sobre qualquer grandes golpes que estão chegando. E eu vou tentar procurar um pouco de fogo online. Nós fomos e formamos o grupo do Phantom Thieves, mas não conseguimos encontrar um objetivo. Aqui, lá. Eu acho que algumas vezes as coisas não vão para o que nós queremos. Desculpe-me. Você desejou me ver, Principal Kobayakawa? Você viu o estado em que Kamoshita-kun estava em, não? É como se sua personalidade se mudou completamente. Algo está definitivamente errado aqui. Eu não tenho certeza de que eu sigo. De o que eu ouvi, parece que alguns alunos estão medindo em seu negócio. Se eles fizeram algo para ele, quem poderia ser? Você diz que esses alunos podem ter causado o Sr. Kamoshita mudar? Isso é o que eu desejo saber. Mesmo se levará um pouco de profissão sobre as questões de alunos. Eu gostaria que você olhe para isso para mim. É verdade, que há muitos rumores sobre o Sr. Kamoshita, mas... Você quer dizer que toda essa conversa sobre aqueles Phantom Thieves? Isso é indenável que o Sr. Kamoshita mudou de alguma forma. Eu gostaria de ter uma percepção sobre a causa. Isso também vai garantir que eu vou lidar com a mídia e a polícia em forma correta. Não. Eu continuarei a falar com o Sr. Kamoshita mesmo. Se você achar que quem fez isso, esses rumores irreversíveis vão provavelmente nunca morrer. Você não concorda? Você já está no topo da sua classe desde o dia 1. Seu comportamento é bom, e os professores favoram você. Eu poderia escrever uma recomendação para qualquer colégio de sua escolha, Makoto Nijima. Obrigada. Sua linhaagem deve certamente fazer parte nesta excelência. Sua irmã ainda é jovem, mas ela mantém uma posição admiraável na oficina pública, não é? Se algo desagradável fosse acontecer aqui, isso não vai refletir muito bem na sua irmã. Você entende? Sim. Sim. Como inteligente. Não é um maluco que você é nosso presidente de estudantes. Eu gostaria de ver se você olhe para isso assim, logo possível. Eu pedi que você começasse a uma vez. Sim. Se você me desculpe, então. Eu sou eu, senhor. Minha desculpeza por te preocupar em tão ocupado. Sim, é sobre o assunto que discutimos antes. Eu tenho todos os bases. A investigação vai começar imediatamente. Sim. Hum, claro. Sim, eu vou conseguir resultados. Eu deveria estar capaz de te atualizar em breve. Bem, então. Eu tenho que ir. Muito obrigado pelo seu tempo. A polícia está mesmo aqui. Eu os vi na entrada. Eu também os vi. Eles estavam falando com os professores. Essa mudança de corações é incrível, não é? Eu espero que eles não descubram que fomos nós. Eu tenho quase certeza que eles não vão ter provas para isso. É, não precisamos nos preocupar com isso. Você parece estar bem certo disso, mas... Tem rumores sobre vocês e o Kamushida. Nesse mundo, o Kamushida não faz ideia de que aconteceu com ele de verdade. Ainda assim... Nós fizemos o que era certo. Não precisa ficar pirando por causa disso. Eu acho que tem razão. Cara, eu mal posso pirar para continuar vivendo essa vida dupla. Certo, Jack. Nós contamos com você. Certo, Jack. Ei. Você viu aquele website Phantom Aficionado? Eu sou o que começou. Eu não sei se você começou. Um... Vocês são os thêm doas, não você? Meleza. Eu me lembro. Mas, se as coisas são realmente como eu acho, eu deveria manter um segredo. O Kamushida me usou. E eu fiz algumas coisas horríveis para vocês. Isso não é muito de maneira de me desculpar por isso. Mas, se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar, deixe-me saber. Eu estou feliz de ouvir isso. Eu estou feliz de ouvir isso. Eu estou feliz de ouvir isso. Há muitos mais velhos adultos fora do Kamushida. Mas, eu tenho certeza que os Phantom Thieves vão fazer algo. Eles não podem deixar isso acabar depois de apenas um objetivo. É por isso que eu queria fazer um fórum onde as pessoas podem postar seus problemas. Há provavelmente muitas pessoas que têm esperanças altas para o próximo passo do Phantom Thieves. Então, eu também implementei uma polícia anônima no site. Você acredita em os Phantom Thieves ou não? Eu espero que algum dia meu fórum seja fechado com postos suportivos. Eu gostaria de ajudar com os acts de justiça do Phantom Thieves. Posso? Por favor? Por favor? No caso? Nesse caso? Eu vou apenas fazer o que eu quero. Eu sinto muito ânimo vindo do Mishima. Além da reação do público do seu grupo, existem outros que apoiam você. Alguém que entusiascamente cheirou os Phantom Thieves. Talvez eles estavam bem próximos. O que você tem que dizer com isso? Eu sou você. Você sou eu. Você criou um novo vôo. Serão as ruas da rebelião que romper as suas caixas de captividade. Com a birth da Mundo Persona, eu tenho obtido as ruas de glória que levarão a liberdade e no poder. Ok. Tchau. Tchau. Nós ouvimos tudo isso. Meu Deus, foi um pouco estranho tentar descobrir quando passar por aqui. Então esse forum é o Mishima-kun. Ele descobriu nossas identidades? Mesmo assim, eu acho que vai ficar bem. Ele parece que está jogando isso legal. Eu acho que devemos ter um pouco de conversa sobre isso depois. Eu vou dizer, mas... Um forum onde as pessoas podem post problemas pode parecer muito útil. De qualquer forma, nós temos que procurar um novo objetivo. E nós precisamos ficar bem forte até que conseguimos encontrar um. Quando nós fazemos, nós temos que ir para outro palácio. Então, nós devemos preparar nosso equipamento e... ... 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 O que é que você está com você? Não temos um exames coming up? Dizendo com essa reação, eu acho que você vai lutar dessa vez, também. Não é como você é mais melhor. All que você está bom é inglês. Eu gostaria disso do que ser bom em todos os temas. Mesmo seu japonês é questionável pelo menos, Ryuji. O que é questionável é se você é realmente um humano. Ha, bom come back, huh? Vamos discutir isso com as mãos. Traga-a. Vocês dois vão parar. Ok. Pessoal, finalmente, depois de 20 episódios, estamos tendo a liberdade que Persona 5 nos promete ter. Nós vamos poder finalmente andar por aí, sem a restrição da história. Vamos poder andar por aí como adolescentes livres, sem ter que seguir a lei. Eu senti como se alguém estivesse me observando essa manhã. O que eu deveria fazer? Talvez perguntar não iria machucar. Mas, a Lene parece estar deprimida. Ah, não, deixa pra lá, não é nada. Eu preciso dizer alguma coisa. Eu talvez consiga chamar a Ana para sair se meu Cadence for atencioso. Ah, você é patético. Homem de verdade saberia o que dizer para acalmar o coração de uma dama. Ha, foi mal, Morgana. Eu não tenho experiência com isso, sabe? Enfim. Ah, vamos ouvir o que essas garotas estão falando. A equipe de vôleibol está passando por tantas dificuldades agora. Eu estava pensando em ir para Shibuya com os meus amigos para limpar a minha cabeça, mas... Você sabe se tem alguma coisa boa da temporada em Shibuya? Vamos ver. Você está saindo com seus amigos, então eu deveria tentar ir num Big Bang Burger. O especial de primavera deles é o Anf Burger. É saudável e delicioso. É bem grande, então é perfeito para dividir. Você pode encontrar o Big Bang Burger na rua central. Big Bang Burger, hã? Hum, parece bom. Obrigado, eu vou tentar. Ok, e é exatamente para lá que nós iremos hoje. Talvez não hoje, dia 6, mas nesse episódio. Eu ainda quero ir no Big Bang Burger e aceitar o desafio do hambúrguer gigante. Por hora, eu vou continuar explorando o que não tínhamos liberdades. E eu posso usar o mapa agora. Eu vou experimentar rimos na biblioteca. Porque eu preciso de livros para aumentar o meu knowledge, então... Ah, essa é a sua primeira vez na biblioteca? Uh, esse distintivo... Você é do segundo ano? Espera, você é aquele seduante preferido? Ah, me desculpe, eu não quis suar desse jeito. Enfim, é o meu trabalho de explicar as regras da biblioteca para os visitantes de primeira viagem. Você só é permitido pegar um livro por vez. Quando terminar de lê-lo, devolve-o. Ah, como eu deveria dizer. Você é diferente de como dizem. Fico feliz por podermos conversar normalmente. Devem haver pessoas que pegam no seu pé, às vezes. Mas, por favor, não ligue para eles. Sinta-se livre para usar a biblioteca quando quiser. Feliz por conversar normalmente com você. Quão exagerados são esses rumores. Eu não sei, mas... Nós vamos poder finalmente usar a biblioteca. Eu procuro um livro... Eu não acho que muitas pessoas tenham checar esses livros por aqui. Ah, tá legal. Eu procuro qualquer livro, para ser sincero. De preferência alguma coisa que aumente o meu guts. Ah, não. Talvez aqui. Quem escolheria os livros daqui? Ah, blá 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 blá. Ah, tá. Eu não sei se é assim que funciona. Se eu deveria estar procurando por livros nas prateleiras. Eu vou explorar, porque... É. Não custa nada explorar. Mas que eu encontre algum... Tá. Eu acho que não tem nada. Então, vamos usar isso daqui. Eu acho que eu posso usar esse ac... Uou. Ok, eu posso. Isso daqui vai aumentar. Uh, eu vou aumentar meu guts e meu knowledge. Ao mesmo tempo. Era exatamente o que eu precisava. Ei, você... Acho que tá tudo bem estudar aqui. Claro. Tá fazendo um barulho. Tanto na biblioteca. Dá pra perceber, mas... Vamos estudar. As bibliotecas costumam ser calmas, certo? Mas o que está acontecendo aqui? Ei, esse cara vai mesmo se sentar aí e estudar. Talvez ele seja mais estudioso do que pareça. Bom, não olhe para ele. Se seus olhos se encontrarem, ele ficará matá-los. Eu estou impressionado em como você conseguiu manter a calma em um lugar como este. É, e nós vamos agora ganhar guts. Get you. Alright. Agora nós vamos ganhar guts. Bem, parece que você está mesmo focado em seus estudos. Sim, agora nós vamos ganhar knowledge. Certo. Ótimo. Alright. Ok. Bem, está ficando tarde. Deveramos voltar para casa. Ei. Aqui está a chave do lugar. Você irá fechar o lugar a partir de agora. Eu não posso mais continuar te esperando chegar em casa. Vê se não começa nenhum incêndio, ok? E agora você pode sair para um lugar de Aya à noite. Ei. Mas quer sair agora que podemos? Oh, e parando para pensar, nós deveríamos passar naquela loja de Airsoft para perguntar sobre a bolsa de papel. É, deveríamos, mas não hoje. Eu quero explorar tudo. Você está sob liberdade condicional. Tenha-se em mente. Pode deixar, Sakura. Nós vamos finalmente explorar... Tudo. Porque nós podemos. Eu não acredito. Eu estou muito feliz nisso. Tá legal. Eu prometo dar a liberdade para vocês também sentirem essa atmosfera. Em breve. Assim que eu... Aqui. Eu queria ouvir um diálogo. Vamos ouvir esse policial. Senhor, você vai acabar ficando doente dormindo aqui fora desse jeito. Por favor, me desculpe. Eu falei com sua mãe, Kamushida. Por que você faz as coisas? Kamushida? Ah, é o cara do assédio sexual. Suguru. Eu não criei você para crescer desse jeito. Suguru. É legal como no Japão você dificilmente encontra um morador de rua. Eu não sei se isso tem a ver com alguma política de se eles conseguem dar casa para todo mundo. Eu não faço ideia. Na verdade, eu já encontrei um mendigo na estação. Mas é muito mais raro do que nos outros países. E as pessoas se preocupam quando vê alguém deitado assim na rua. É muito legal isso. E agora eu quero compartilhar com vocês essa atmosfera. Então eu vou ficar calado por um tempo. Aproveitem. E agora eu vou ficar calado por um tempo. E agora eu vou ficar calado por um tempo. E agora eu vou ficar calado por um tempo. E agora eu vou ficar calado por um tempo. Oh, estupe! Isso é suspensivo. Ok. Vamos marchar para a cidade da noite. Ele se refere a Shibuya. E nós vamos poder finalmente explorar ela à noite. Shibuya, isso é Shibuya. Eu adoraria poder fazer um vídeo só com essa música. Sem meu comentário para atrapalhar, mas... Eu acredito que ficaria um pouco chato, por mais que seja lindo. E, bom, para diferenciar eu tenho que manter meu comentário. Sinto muito para quem queria continuar ouvindo. Eu prometo fazer mais vezes disso. A atmosfera é tão boa que eu vou compartilhar mais disso com vocês. E ficar em silêncio várias vezes, tá legal. Mas, por hora, vamos explorar a Shibuya e... Tem um casal discutido aqui. Ah, o que deu em você? Eu sou seu namorado. Eu não poderia deixar com que você fosse para os trens assim, enquanto eles estão descarrilhando toda hora. Eu só não consigo parar de me preocupar com você. Eu não posso deixar com que a cidade te engula. Para de fazer tanta confusão. Você está me envergonhando. Cara, você... Eu acho que entendi o contexto. Você provavelmente deveria dar um espaço a ela. Ela, com certeza, pode se virar sozinha aqui na cidade. Mas, enfim... Shibuya. Vamos ouvir na cara de pau que as pessoas estão conversando. Sem saberem que estamos aqui. Ei, ei. Ouça, cara. Nosso clube é o melhor no mundo. Nós sempre saímos. Acabamos de voltar de viagem. Estamos prontos para festejar. Festa já. Viagem? Tem sido assim desde que vocês prometeram essa festa. Esses caras são rascores. Oh! Espera. Vocês são... Ele é o cara da mina lá. Da mina que estava salqueando ele na escola. São eles. É aquele grupinho. E esse daí é o político que Morgana falou sobre. Mas, ok. Vamos para a rua central agora. Tem uma coisa que eu preciso fazer. E eu acho que vocês vão gostar. Muita gente estava pedindo isso. Então, eu quero... Que essa série se torne agradável para todos. Enfim. Uh! Tem um estrangeiro aqui. Você não é japonês, cara. Enfim. Ei, inmate! Como vai a reabilitação? Vai bem, Ingo. Vai bem. Mas agora. Como muitos pediram... Bem, eu não gosto de me apegar a personas. Pelo menos não em Persona 5. Eu não queria fazer isso. Mas vocês pediram tanto. Então, Arsene. Volte para o nosso grupo. Persona, esse é o seu poder. Ele até pode ser útil no futuro. Eu não sei quanto que eu vou precisar dele. Então, vamos ter que upá-lo bastante. E em breve teremos o lugar perfeito para isso. É hora, inmate. Oh, que lindo o dia. Vamos ver o que está acontecendo. A tarde acabou de terminar. Ei, Shibuianos. Venham checar isso. Ahm... E aí, cara. Tá tudo bem? Oi. Obrigado por me dar o tempo do dia. Todos estão me evitando por causa do meu japonês ser bem ruim. Mas eu estou tentando promover o bar, sabe? Você é apenas uma criança. Eu não posso deixar com quem entre. Foi mal, cara. Ahm... Tudo bem. Não tem problema. Eu entendo. Boa sorte com o seu trabalho. Enfim. Aqui tem o Big Bang Bang. Mas eu queria ouvir o que esse cara tem para falar. Ele parece ser interessante. Ah, o quê? Você está interessado em minha arte? Eu duvido que uma criança como você poderia entender. isso, mas... Hã? Ha! Cara, por favor. Eu faço belas artes. Eu sou tão fodido quanto você. Ahm... Você parece saber do que estava acontecendo. Diferente daqueles falsificantes. Acho que você merece comprar a minha mercadoria. A minha arte. Com o charme que você tem... Isso é tudo que eu posso vender agora. Ahm... Ahm... Tá. Eu não queria comprar nada. Eu só queria ouvir essa história de vida. Enfim. Ahm... Esse casal aqui... Na verdade, eu não sei se eu posso chamar isso de casal. Ele parece estar forçando ela alguma coisa. Ahm... Tá esquisito isso. Enfim, Japão. Vamos ao Big Bang Burger. Bem-vindo ao Big Bang Burger. Aberto 24 horas por dia, pois não há dia ou noite no espaço. Estamos oferecendo especial, blá 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 blá. Comemorar o Big Bang Challenge. Tá. Ela vai explicar sobre a promoção que nós já viemos aqui. Nós queremos comer um hambúrguer gigante, então... Moça... Eu vou aceitar o desafio. Eu vou aceitar o desafio. Certamente. Agora, pegue um assento e boa sorte. Sorte. Eu não preciso de sorte. Muito obrigada por escolher o Big Bang Challenge. Essa é a sua primeira vez aqui, certo? Então você vai começar no Hulk Turd Mate. Portanto, você irá pegar o Comet Burger. Wow! Por real? Isso é maior do que eu esperava! Esse hambúrguer é tão volumoso quanto um cometa queimando no céu. Não será uma tarefa tão fácil. Mas se você conseguir comentar o desafio, será recompensado com um prêmio extravagante. Um prêmio seria legal. Boa sorte, Jack. É o filho da... Bem, é hora de começar os 30 minutos do Big Bang Challenge. Pronto! Vai! Ok! Vamos nessa, Jack! Você consegue! Bote tudo o que você aprendeu na festa com o Ryu de Koyan! Parece que uma cabeça inteira já faça aqui. O hambúrguer tá frio. Eu não acho que deva se dar ao luxo de apreciar o gosto. Não machigue, apenas engula! Meu Deus, eu tô tentando morgana! Ah, droga. Ah, não deu certo. Você tinha tanta energia no início. Eu acho que você vai precisar de um pouco mais de coragem para vencer esse desafio. Será difícil terminar isso se eu não tiver muito Gantt's Knowledge e Proeficiência. Mas eu admirei o seu entusiasmo por ter enfrentado isso. Ah, eu acabei de perceber que eu não traduz Knowledge. Knowledge é inteligência. Uou! Conseguimos o Gantt's! Estamos no nível 2 do Gantt's! Agora somos... Bolds! Ou, em outras palavras... Negrito. Na verdade, acho que é audacioso, atrevido, coisas do tipo. Mas enfim, eu acho que já deu a hora. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês... No próximo episódio de Persona 5.